Alô? Irmãos são para brincar e se ajudar. Charlie, me dá uma ajudinha. Apoie a cabeça e depois vire assim. Mas às vezes se esquecem. Lola, pode passar com atenção. Eu tentei, mas eu não consigo. O que seria do Charlie sem a Lola? E você gostou? Eu adorei! E da Lola sem o Charlie? Charlie! A seguir, Charlie Lola. Onde? Aqui, no Discovery Kids. Chegou o andador Leonzinho. O amigo perfeito para ajudar seu bebê a dar os primeiros passos. E quando ele crescer, vão dar ótimos passeios juntos. É divertido crescer com a Fisher Price. Fisher Price. Brincar, rir, crescer. Que horas são? Hora de aprender as horas. Ler as horas é muito fácil. O ponteiro pequeno sempre marca as horas. E o grande, os minutos. Quando o pequeno está no número oito e o grande bem lá embaixo, são oito e meia. Charlie e Lola. Volta já! Apresentamos a nova série As Aventuras de Bindi. Desperta a curiosidade. Desenvolve o interesse pela ecologia. Ensina sobre a vida selvagem. As Aventuras de Bindi. Aqui, no Discovery Kids. Agora você também pode levar o seu carro no lava rápido. Igual o papai. Chegou o Aqua Rápido da Homeplay. Um brinquedo diferente de tudo que você já viu. Ele vem com quatro super carros e vários acessórios. E o mais legal, tem jato de água de verdade. Com o Aqua Rápido da Homeplay, você leva a brincadeira aonde quiser. Aqua Rápido. Pura diversão. Homeplay. Brincando com você. Todo bebê tem uma fase de experimentar, de descobrir, de se surpreender e de surpreender a gente. Todo bebê tem uma fase totoca. A totoca é um brinquedo que acompanha o seu filho naquela idade em que a gente só quer duas coisas. Que ele cresça bastante e que ele não cresça nunca. Como uma totoca, o seu bebê vai longe. Vamos procurar os animais? Ahá! Achei um! Você já observou o jardim bem de pertinho? Muitos animais vivem aqui. Veja quantos você consegue achar. Olha! Você viu alguma coisa? É um coelhinho fazendo um lanche. Coelhinho! Uau! Que borboleta linda! Borboleta! O que foi isso? Uma belha! Uma lagartixa! As lagartixas também vivem nos jardins. Muitos animais fazem do jardim a sua casa. Mas você tem que manter os seus olhos bem abertos para poder enxergá-los. Surpresa! Adivinha quem vem por aí com novas histórias e novas aventuras. Rory, o carrinho de corrida. Muito bem! Sim! Serão cinco dias seguidos com novos episódios de Rory, o carrinho de corrida. Rory! Marífico! Mais velocidade, maiores desafios, mais aventuras e muito mais emoção. De 8 a 12 de setembro. Não perca! Onde? Aqui, nos Cover Kids! Charlie e Lola, está de volta! Charlie e Lola, volta já! E aí, tudo bem? É muito bom ver você. Oi, Mr. Maker! O que vamos fazer hoje? Você pode transformar sujeira de lápis numa linda figura. Vamos procurar algo nas gavetas malucas. Acabei de ter uma ideia. Porque podemos transformar qualquer coisa em arte. Vamos à obra! E quando terminamos... Agora tudo o que falta fazer é... Enquadrar! Mr. Maker! Onde? Aqui, nos Cover Kids! É a areia que molda como massa. Você pode apertar, pode amassar, o Moonsende vai sempre moldar. Brinque na Ilha da Aventura onde o macaco pode ser azul, a girafa verde e o jacaré amarelo. Amasse, esprema e repasse a sua ilha do seu jeito. O elefante fica divertido e o passeio mais legal. Tudo isso na Ilha da Aventura do Moonsende que vem numa malinha. Moonsende, Moonsende! É a areia que molda como massa. Moonsende, é da Long Jump! Os melhores resorts do Brasil, você encontra na Sankatur. Com sistema All Inclusive ou com meia pensão, você desfruta de toda beleza, conforto, descontração e praticidade que os resorts proporcionam. Fuja do Frio, Clube Médio Itaparica, Rio das Pedras e Trancoso, Summerville, Iberstar, Starfish e muitos outros. Sankatur Viagens e Turismo. Turismo levado a sério. O Emporio ABC Shopping Móveis é ideal para quem quer um lar com harmonia, conforto e estilo. Aqui você encontra móveis para toda casa. Salas de estar, jantar, dormitórios, tapetes, armários, cozinhas, jardins e muito mais. Com segurança, praça de alimentação e estacionamento. Tudo isso no coração do ABC. Avenida Dr. Rudy Ramos, 790, ao lado do Center Castilho. Saída 14 da Via Anchieta. Emporio ABC Shopping Móveis. Olhem, novos amigos estão chegando ao Discovery Kids. São Will e Dewitt. Will está cheio de energia, mas às vezes se depara com desafios que são grandes demais para ele. Que bom que Dewitt está sempre por perto para dar apoio e fazê-lo rir. Não percam as histórias de Will e Dewitt. Estreia dia 22 de setembro, aqui no Discovery Kids. Fique com a gente. Vem aí as aventuras de Bindi. Depois, High Five. E logo após, Backyardigans. Onde? Aqui, no Discovery Kids. Charlie e Lola, está de volta.